A Força Aérea Brasileira, por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, inaugurou no dia 9 de setembro o Projeto Landel, a nova era das comunicações aeronáuticas no espaço aéreo continental brasileiro. Parte do programa Sirius Brasil, a CPDLC é uma ferramenta de comunicação entre pilotos e controladores de tráfego aéreo por enlace de dados, que acaba de ser trazida para a porção continental do país. Após seis anos de muitas pesquisas, estudos, treinamentos e ajustes às características próprias de cada região, o Projeto Landel foi oficialmente ativado nos Centros de Controle de Área Amazônico e de Recife, respectivamente nos quarto e terceiro Centros Integrados de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. Respeitando os protocolos de segurança da pandemia, uma cerimônia militar foi realizada e transmitida ao vivo para representantes da comunidade aeronáutica e instituições militares e civis que estiveram envolvidas em todo o processo de estruturação, desenvolvimento e implementação do projeto. Para falar sobre o projeto, no Sindacta 4, o comandante, coronel aviador Alexandre Santo Pietro de Souza, fez as suas ponderações. O Sindacta 4, responsável por mais de 60% do espaço aéreo nacional, é uma das principais portas de entrada para o Brasil, principalmente para aeronaves vindas da América do Norte e da América Central. Com isso, nós trazemos para a comunicação piloto-controlador mais uma dificuldade, a dificuldade da língua. E a comunicação via elastos de dados, entre piloto e controlador, mais conhecida como CPDLC, é uma grande ferramenta para que possamos minimizar as diferenças e trazer mais eficiência e, principalmente, segurança para essa comunicação. Logo, podemos dizer que o projeto Landel, englobado pelo programa Sirius, trará para o Sindacta 4 uma segurança e uma eficiência muito melhor do que as que nós já temos hoje, proporcionando para os usuários do CICEAB um serviço de qualidade ainda melhor, como todos esperamos. O comandante do Sindacta 3, coronel aviador Edson Luiz Vieira Neto, também destacou os aspectos relacionados ao seu regional. Boa tarde a todos. Inicialmente, retornarei no tempo, quando, em meados de 2007, uma área de um pouco mais de 10 milhões de quilômetros quadrados fazia parte do setor oceânico, do Centro de Controle de Área do Recife, com os serviços de controle de tráfego aéreo e informação de vooia-alerta em toda a parte oceânica do corredor Eurossan, atendendo aos tráfegos que faziam os voos entre o continente sul-americano e a Europa, bem como a porção oceânica entre o continente africano e o sul-americano. Já em 2009, como Centro de Controle de Área do Atlântico, observou-se o incremento do tráfego aéreo na região oceânica, advinda dos voos internacionais com destino aos países europeus. Dessa forma, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo iniciou a implementação do Serviço de Controle de Tráfego Aéreo com o apoio das funcionalidades ADSC, Vigilância Dependente Automática por Contrato, a qual fornecia a posição da aeronave sobre o oceânio por meio satelital e a CPDLC, comunicação entre piloto e controlador por meio de elastos de dados, incrementando sobremaneira as operações oceânicas em termos de segurança, fluidez e economicidade. Nesse período de pleno sucesso, o Sindacta 3 adquiriu uma experiência considerável, que foi muito bem utilizada no projeto Landel, projeto este que contempla, nesse primeiro momento, uma porção significativa da FI Recife com uma implantação segura, porém desafiadora, e que trará vários benefícios, dentre eles, segurança operacional para aviação, redução da carga de trabalho dos pilotos e controladores, maior automação na troca de informações, melhor eficiência nas comunicações e redução de custos operacionais. Sinto-me orgulhoso por estarmos, mais uma vez, sendo pioneiros em um projeto revolucionário e de extrema importância para o controle de tráfego aéreo no Brasil. Tenho plena convicção de que o projeto será um sucesso e, muito em breve, o serviço estará sendo prestado em todo o espaço aéreo continental brasileiro. Por fim, parabenizo o DSEIA pela excelência na condução dos trabalhos e a importante participação da CICEIA, dos Sindactas 3 e 4, ICEIA, CGNA e GEIV. Muito obrigado. O diretor-geral do DSEIA, Tenente Brigadeiro do Ar, João Tadeu Fiorentini, celebrou este momento ímpar para as comunicações aeronáuticas do país. Hoje vivemos um momento ímpar para as comunicações aeronáuticas do país. Uma importante evolução para os conceitos do gerenciamento do tráfego aéreo do futuro, alinhado aos preceitos idealizados pela OASCE e, principalmente, preparado para atender as necessidades dos usuários do espaço aéreo sob a responsabilidade do Brasil. A CPD-LC é uma tecnologia de comunicação aeronáutica que permite o envio de mensagens de texto pré-formatadas nas operações de controle do espaço aéreo. Já utilizado pelo Centro de Controle de Área do Atlântico, sediado no Terceiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, Sindacta 3. Hoje estamos expandindo a CPD-LC para a porção continental do território brasileiro, uma região com característica de espaço aéreo mais complexo e desafiador. Com tal implementação, evoluiremos ainda mais na eficiência do sistema de comunicação ar-solo, complementando o sistema VHF atual por meio do uso de link de dados entre sistemas de bordo e terrestres, acima do nível de voo 245. Outro ponto de destaque é o incremento da segurança operacional, reduzindo falhas de entendimento nas comunicações aeronáuticas, ao disponibilizar um meio sem ruídos ou interferências, tornando o entendimento das comunicações mais claro e preciso, além de ampliar a capacidade do controle e reduzir a carga de trabalho dos profissionais. Inicialmente, o serviço será implementado em significativa porção do espaço aéreo dos Centros de Controle de Área Recife e Amazônico sobre responsabilidade do Sindacta 3 e do Sindacta 4, respectivamente. Para tornar este momento uma realidade, muitos foram os desafios superados pelos integrantes do projeto, tais como o desenvolvimento da concepção operacional e de sua doutrina de emprego, ampliação e teste de performance da rede Datalink nacional, desenvolvimento de ferramentas complementares para o programa Sagitário, atualização de manuais e modelos operacionais, bem como a capacitação de recursos humanos. A interação com a comunidade aeronáutica e o apoio irrestrito de toda a estrutura organizacional do CICIAB foram fatores determinantes para o sucesso. O importante passo que damos hoje faz parte do programa Sirius Brasil. Programa conduzido pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo estabelece, por meio do emprego de soluções de alta tecnologia, capacitação de recursos humanos e promoção da redução dos custos operacionais, a estratégia de evolução do sistema de gerenciamento e tráfego aéreo do país de forma eficiente e sustentável. Tenho a honra de inaugurar uma nova era das comunicações aeronáuticas no espaço aéreo continental brasileiro. O sucesso deste empreendimento da Força Aérea Brasileira comprova que estamos estabelecendo um novo paradigma no cenário das comunicações, trazendo maior segurança e operacionalidade para o gerenciamento do tráfego aéreo nacional. Muito obrigado. Seguindo a cerimônia, foram descerradas as placas comemorativas do projeto Landel nos dois sindactas. E então chegou a hora mais aguardada, a inauguração da CPDLC Continental. Anunciado por fonia e depois por mensagens em texto, controladores dos dois centros se comunicaram com os pilotos do GEIV que cruzaram Asfir Belém e Recife. Atenção a todas as aeronaves na escuta das frequências do centro amazônico. Informo que, a partir deste momento, iniciaremos oficialmente a operação CPDLC no espaço aéreo continental brasileiro. Convidamos a todas as aeronaves capacitadas a ingressarem na nova era das comunicações aeronáuticas do Brasil, fazendo o seu logon no endereço Searra Bravo ou Romeu Eco. O DCEA e a Força Aérea Brasileira agradecem a sua conexão. Atenção a todas as aeronaves na escuta das frequências do centro recife. Informo que, a partir deste momento, iniciaremos oficialmente a operação CPDLC no espaço aéreo continental brasileiro. Convidamos a todas as aeronaves capacitadas a ingressarem na nova era das comunicações aeronáuticas do Brasil, fazendo o seu logon no endereço Searra Bravo ou Romeu Eco. A mensagem de texto enviada pelos ACC trazia a seguinte informação Bem-vindos à nova era das comunicações aeronáuticas. Essa é a primeira mensagem CPDLC em espaço aéreo continental no Brasil. O DCEA e a Força Aérea Brasileira agradecem sua conexão. O GEIV, por sua vez, respondeu aos dois centros pela mesma ferramenta com o texto É uma honra para o GEIV fazer parte deste momento de grande importância para o DCEA e para a FAB. O encerramento da cerimônia ficou a cargo do chefe do subdepartamento técnico, Brigadeiro Engenheiro, Dalmo José Braga Paim. Em nome do diretor-geral do DCEA, do presidente Brigadeiro do Ar, João Tadeu Fiorentini, tenho a honra de declarar oficialmente inaugurada a nova era das comunicações aeronáuticas no espaço aéreo do Brasil. Agradeço a todos por estarem presentes a este momento de altíssima relevância para a Força Aérea e para o Brasil. Obrigado a todos. Conheça o projeto Landel, sua concepção, desenvolvimento e impactos no controle de tráfego aéreo na reportagem especial da próxima edição da revista Aeroespaço. Agradeço a todos. Agradeço a todos. Obrigado.